Andi, meu querido, estamos a caminho do almoço aqui, né, eu, você e o Giovanni, Giovanni. Aqui, eu quero a sua opinião, a sua, não a do Giovanni. Me fala uma coisa, qual a sua opinião sobre a contratação do Filipão? Excelente contratação. Entrou na área, tentou levar pro pé direito, bateu no gato! O quê? Pegue fio, vai acertar o gato. Vou levar pro pé direito, bateu no gato! Não pediram, mas vou opinar. Entendo que o Atlético precisa de alguém pra colocar a ordem na casa. O quê? O Filipão não pode ser esse cara. Muitos podem achar que ele tá ultrapassado, mas... Cala a boca! Era direcionado só o Andi, mas vocês já viram, né, Cativeiros? Ele não consegue ficar longe de um vídeo, ai, ai. Vamos solteir também? Vamos dar um ibopezinho pra ele? Hi, 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 hi.